Então vamos começar aqui o lançamento, vou falar do primeiro aqui para vocês, ok? Vamos lá, a gente vai falar do Imperfect Vítima, né? Víctimin, não sei muito ler esse inglês, mas é Vítima Imperfeita que foi lançado no dia 17 de julho, agora fresquinho que é um drama chinês de 28 episódios com mistério, drama e é um drama adulto esse é um drama que me surpreendeu, inclusive eu li algumas matérias falando que é muita coragem lançar um drama desse na China por causa do tema que o drama vai tratar então quando anunciaram, muita gente achou que o drama não ia conseguir ser liberado pela censura que não ia conseguir ser lançado, mas o drama está aí entre os vivos agora então passou pela censura e vão conseguir, eu acho que é a primeira vez que eu vejo abordar o tema que vai ser abordado aqui nesse drama e como eu falei, eu li várias matérias falando sobre isso que era uma coragem que quando anunciaram o projeto, acharam que o projeto não ia para frente mas acabou indo para frente e já está lançado gente, eu amo essa atriz, tá? ela é a Rui... quem viu Rui Love em The Palace lá, Rui Love em The Palace ela era a protagonista, né? ela também é a protagonista de um dos mestres do Yian que tinha na Netflix certo? do filme né? então a gente tem a Zhou Xun que eu acho que ela tem uma voz maravilhosa como a Lin Han e eu adoro ela, como eu já falei e a gente tem o Liu e Jun como Shen Gong são aqui os protagonistas então temos mais um protagonista certo? que é a Gelilin como a Zhao Xun então aqui, né? vou passar as fotos dos pôsteres, né? você vê que são pôsteres bem sérios, né? aqui do restaurante do drama essa atriz aqui também é uma atriz conhecida as artes estão bem legais, né? vou falar aqui da sinopse, então sinopse essa é uma história sobre um caso de assédio que leva a um caso de violação que leva a uma grande corporação e seus funcionários e pessoas diferentes como advogados e promotores então como eu falei vai abordar um tema muito sério, né? então é assim, é impressionante que realmente tenham conseguido fazer um drama totalmente focado nesse tipo de assunto e nesse tipo de assunto contra grandes corporações como tá dito aqui na sinopse, tá? então vamos ver aqui o trailer como sempre deixa eu mutar aqui o desktop conforme eu for passando o trailer um pouquinho eu vou lendo o comentário de vocês certo? deixa eu pausar aqui a música vamos lá deixa eu testar a capa a capa tá ok vamos aqui vamos aqui ver um pouco do trailer espera só um minuto que eu acho que ele tá muito alto cadê aqui pelo menos na minha orelha tá alto deixa eu voltar um pouquinho aqui vamos lá vamos lá de novo sinistrão é lógico que um trailer de um drama desse jeito vai ser meio sinistro, né? então deixa eu ler aqui o comentário de algum de vocês a Cat falando eu também queria um tudão mas tá difícil nossa brotou o assunto do general tudão assim no meio do caminho general tudão Bel pra Cris nem vimos para Cris nem vimos o lobo ainda e tu já tá acabando com o vestido nem vimos ainda o lobo ela já tava calhando mas assim não tiro a razão se você olhar a caracterização é um pouco engraçada com certeza mas ele tá bonitinho ao mesmo tempo além de tudo o ator tirou umas fotos com orelha de lobinho tá muito engraçado mas errado ela não tá né gente tá engraçado que eu acho que é o objetivo do drama o drama vai ser uma comédia porque como eu falei ele é a continuação do Go Princess Go que tem uma pegada totalmente pastelão né gente Eudes é lobo zoado pelas orelhas engraçadas pois é não tem como dizer que não né Oi Lu boa noite boa noite Lu bem vinda Lu chegando aí na área a Mary também boa noite Mary bem vinda uma das minhas apoiadoras vamos continuar aqui assistindo mais um pouco do trailer sinistro nem tem como não ser sinistro né com um assunto tão sério que o drama aborda né no caso a voz dela tenso muito tenso esse trailer muito tenso Valéria será que esse esse vai ser o apelido dele ou a gente vai achar ou a gente vai achar um outro bonitinho pra ele por enquanto a gente nem viu o drama ele já tem um apelido de 25 de março Lobo da 25 de março eu gostei do apelido eu gostei do apelido ai vamos ver talvez durante o drama a gente consiga dar um apelido mais bonitinho pra ele mas eu gostei do Lobo da 25 de março gente o gostoso o gostoso dos apelidos o gostoso dos apelidos é eles serem engraçados também tipo o baunilha com morango né a Mary Poppins a senhora Jack Sparrow agora a Diraba já virou a senhora Jack Sparrow gente muito Jack Sparrow ai deixa eu ver aqui Cat a Eudesia falando pra Cat é o inesquecível General Tudão vocês o General Tudão a Cat aqui Tudão é vida Tudão o dono original do botão gostoso Alessandra boa noite Alessandra bem vinda Alessandra chegando ai Gervas anime, doramas e toksaks são vida são tudo né Gervas a gente é viciado viciados Eudesia assistindo o trailer no youtube já vi caracterização em maquiagens piores ah eu já vi também você lembra daquele trailer que eu passei que tinha umas maquiagens horrorosas que eu até parei pra falar disso falei ó vai tomar uma aula aí com uma drag queen que esse negócio tá horrível né realmente tem maquiagem que não dá pra passar vamos continuar mais um pouco do trailer aqui mulher linda eu amo essa mulher gente parece muito você vê que mostra aqueles prédios né aquela coisa bem de gente rica né deve ser com certeza aquelas pessoas ricas que acham que não são atingidas por nada né e vão entrar contra um um caso contra essa provavelmente é um dono de uma empresa geralmente é isso né que acontece né então aqui como eu falei é um drama que aborda um assunto bem sério bem complicado de ser abordado por lá gente não esquece de deixar a curtida na live tá esqueci de falar antes não deixa de deixar a curtidinha Bel sou apaixonada por Go Princess Go aquele homem não existe gente foi uma criação divina ah eu também sou apaixonada por Go Princess Go eu nunca me diverti tanto vendo um drama assim tão tão absurdo é um drama muito absurdo mas é muito bom com certeza Cat interessante que é um lobo com orelhos de alfo né Cat bem isso eu pensei a mesma coisa eu falei que lobo é esse né que tem orelha de alfo né mas tá bom a gente aceita a caracterização de lobo quando fala eu achei que ele ia ser mais tipo uma fera uma besta aí colocaram um novo nome do drama de lobisomem mas eu não achei a princípio que ele seria um lobisomem mas aí agora colocaram um lobisomem né acho que se deixassem tipo uma fera animal uma coisa assim pela caracterização da maquiagem seria melhor do que falar que ele é um lobo né Bel e ele dançando todo de branco no outro drama que o general é a mulher dele é o homem general é meu sonho de consumo eu amo aquela cena dele lançando com leque ele é o cara é o boêmio né ele fica só aí nos bordéis se divertindo aproveitando a vida eu amo esse homem general gente ele é muito bom continuar mais um pouco aqui vamos lá tome tensão tome tensão parece até um trailer de transformers os trailers dos transformers que tem essas essas batidas assim bem bem tensas e intensas durante o trailer né deixa eu ver aqui mais comentários é a Lu falando pra Ana é é se era viu mas só foi uma pegada nada mais ele tinha corpão tipo o seu desgraça o seu desgraça é o general tudão ai meu Deus do céu é Lu general tudão é top é o top general tudão é o top do top como a gente fala né gente é o dono original do botão gostoso corretíssimo Cat e eu conversando com o menino grilo sobre o tudão e o meu chefe achando que eu estava falando de lanche gente acharam que vocês estavam falando de comida meu Deus do céu meu Deus do céu o que vocês estavam falando eita pessoal não esquece de deixar a curtida ai vamos voltar aqui pra este tema tenso gente muito tenso assim vou ser sincera é o tipo do drama pra quem gosta desse tipo de assunto uma coisa mais tensa intensa eu gosto de tensão eu acho que coisas mais intensas como vocês sabem e dramas de época não é o tipo de drama que me chama a atenção é eu já falei né que coisas de investigação modernos como eu vi muito o CSI na vida eu acho que eu já tive a minha cota como eu já já expliquei aqui mas a produção do drama aqui pelo trailer parece até filme gente sabe eles abordaram assim estão abordando o tema de uma maneira bem película de filme bem intensa bem legal Gervásio falando Gervásio e a princesa rainha Bel amei aquela atriz em sua atuação fora que ela tem sua aceitação como mulher transexualidade e seu amor pelo rei e a bissexualidade é o Go o go o go o go eu acho que hoje em dia ele não passaria na censura graças a Deus que ele saiu antes né falando do go pelo menos e a a princesa a rainha como assim como tem dramas hoje hoje a Coreia já está conseguindo abordar um pouco esses assuntos né mas o chinês deu uma retrocedida se vocês pararem para pensar até porque a gente tinha antes os dramas BLs que agora nem conseguem sair né gente a gente querendo ver immortality a gente não vai ver nunca ai eu já perdi minhas esperanças Luca Etmelina essa é a ideia e vocês não estudam a desgraça é tudo de bom bim bim da Coreia a desgraça é tudo de bom a desgraça meu Deus do céu ai deixa eu ver a Luzia chegou aqui boa noite Luzia bem vinda é Cris você come o tudão e depois pega a sobremesa de baunilha e morango boa gostei dessa Cris é uma boa pedida bom menu esse aí Larissa chegando por aqui também boa noite Larissa Oi Nádia boa noite Maíra boa noite a todos pessoal não esquece de deixar a curtida na live Alessandra dando oi para sua querida Larissa né já dando oi Oi Larissa eu já fico imaginando ela falando Bel Maíra não sei como esse drama passou este é um dos maiores tabus para os asiáticos exatamente foi o que eu falei é eu não sei é que como que eles conseguiram passar nem eles mesmos sabem porque como eu falei há matérias dizendo que esse drama não ia conseguir vir a vida nem ser gravado quanto mais passar né Lu Maíra é o coreano que conheci um tempo atrás quem dera fosse o general tudão ah tá falando de um coreano né na eu estou vendo Devine Destino né e tem uns três episódios que eu só choro com o Mathian Yu que é um ator maravilhoso gente ele é maravilhoso Isa exatamente a voz dessa atriz é maravilhosa eu amo a voz dela eu amo ela e eu amo a voz dela ela assim ela é aquelas atrizes tops de linha mesmo assim eu desce até um sanduíche chamado tudão lembrei que li a primeira vez do apelir tem tem no onde eu morava também tipo em Campo Grande Mato Grosso do Sul tem uns sanduíches aí que eles botam o tudão o tudão né que é tipo o completão aquele que você pede né o é o famoso lixão que é aquele que tem tudo vai ter carne presunto salsicha tudo num num só né ai meu Deus gente a live está sem som eu espero que não eu espero que não Bel eu acho que você está aumenta o volume aí Bel pessoal vocês estão me ouvindo né com certeza não é possível vocês já iam ter me dito que vocês não estão me ouvindo deixa eu terminar aqui o trailer vamos lá nossa que legal a logo vindo por cima assim tenso e intenso tá aí deixa eu colocar aqui a minha música de volta uhu pois é gente tá aí a vítima imperfeita sabe 28 episódios um drama bem com tema bem adulto como a gente estava comentando aqui é um bastante tabu é bastante complicado pra se falar lá na China principalmente mas acho interessante que o drama consiga vir a vida aí né tá melhor do que os BLs pelo menos conseguiu ser lançado né Alessandra esse drama está bom vai pra lista quando desafogar vejo ele é assim é uma história sem dúvida é algo interessante se ver a abordagem dos chineses sobre esse assunto sem dúvida né o difícil é Alessandra é desafogar a lista né ai deixa eu ver o som tá ok tá vendo aqui a Alessandra falando que o som tá ok boa noite Ju bem vinda pessoal não esquece de deixar curtida na live pois é meu chefe achando que eu estava falando de lanche achando que a pessoa nem come carne ai meu Deus ai todo mundo falou que o som tá ok a Lu tá ouvindo Cida falando que tá tudo certo com o som Nádia tá tudo certo com o som ai que bom Bel eu estou acompanhando pelo celular agora deve ter clicado aqui alguma coisa no PC deve ai deve ai deve gente então tá aí o primeiro lançamento que eu tinha pra falar do dia um lançamento tenso tenso e intenso né é mas vamos passar pro próximo tchau tchau